Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou de volta para mais um vídeo, graças ao meu bom Deus e dessa vez vim trazer comprinha, gente. Não tem muita coisa, mas eu achei legal trazer porque tem umas dicas aqui que eu queria compartilhar com vocês alguns perfuminhos, algumas coisinhas que eu comprei e quero mostrar pra vocês a primeira coisa que eu quero mostrar é esse hidratante que já chegou aqui na semana retrasada mas como eu não tava gravando o vídeo, porque como eu já falei, tô fazendo TCC pra minha pós já tá terminando, gente, então eu tive que parar pra poder adiantar as coisinhas do TCC mas você acha que eu não usei? Menina, claro que eu tive... Eu fiquei louca pra usar ele ele, gente, é o Encanto Fascinante, a flor da pele, flor de jade diz que tem a hidratação de 48 horas e ele assim, gente, nessa embalagem linda, verde e eu tô apaixonada por esse hidratante, gente, sério tinha muito tempo que eu não experimentava um hidratante da Avon e eu sou... eu tô apaixonada, tô apaixonada, já quero outros e aí, ó, ele é bem levinho deixa eu mostrar aqui pra vocês ele é bem levinho, ele fica delicioso, super refrescante na pele não fica grudento e a hidratação é muito boa ele deixa a pele linda, 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 linda eu amei, amei não é aquele hidratante com aquele cheirão e outra, ele não tem... eu não sinto nele o DNA dos hidratantes assim, da Avon porque todo hidratante da Avon, que eu lembro, ele tinha um DNA parecido assim mas... ah, eu até tenho aqui, é... loção perfumada, que não é hidratante e tem esse DNA da Avon, mas hidratante, hidratante mesmo, eu nunca mais usei só que esse aqui não tem, ele é um cheirinho bem leve pra quem se preocupa em cheiro brigar com hidratante e tal com isso não acontece e eu tô apaixonada, amo o toque dele, gente tô amando, amando, amando quero outro, eu já falei, né? aí, como eu amei esse aí, eu pedi esse daqui, ó, gente que é mais pesado, que é o Encanto Intense é esse aqui, que parece uma manteiga, gente ele é ameixa e avelã é um mousse corporal eu achei que a embalagem era mais chique, mas não é não ele tem um plástico aqui, ó sabe? tá vendo? é um plástico mas, gente, eu não ligo pra isso não, tá? é... não ligo o que eu ligo é mesmo para o produto e, ó, ele é muito denso olha isso, gente ele é muito, muito denso ele não mexe pra nada vou mostrar a textura aqui dele vou pegar aqui um pouquinho da tampa porque eu não gosto de botar o dedo mas, gente, ó, ele é como se fosse uma manteiga ele é uma manteiga bem grossa gente, eu acho que eu vou usar ele bastante assim no pé, cotovelo, joelho porque ele é ultra hidratante e ele tem um cheiro não acho um cheiro forte, tá? naquele hidratante que nossa, você fica super perfumada mas ele tem um cheiro muito bom é... aqui tá dizendo que é ameixa e avelã e eu sinto, sim, essa coisa da frutas vermelhas e tal mas eu também amei, gente pra áreas extremamente ressecadas é ótimo dizem que essa linha só vem no inverno e tal, né? mas justamente porque ele é muito, muito hidratante talvez no corpo se a gente usar com o corpo molhado ou até como hidratante de banho eu acho que vai dar muito certo porque ele é bem pesado mesmo pra usar, assim, no normal no corpo todo eu não sei se fica legal porque ele é muito, muito hidratante mesmo mas, assim, pras partes mais ressecadas eu acho que vai dar super certo estou, assim, muito ansiosa pra ficar usando ele pra ver o resultado, né? nessas áreas, assim, mais... mais ressecadas que a gente tem no caso, eu tenho, né, gente? então, vamos lá ainda de hidratante eu falei, pronto eu amei esse da linha Encanto eu já tive um eu acho que já falei aqui, né? mas já tem muito tempo não lembrava direito peguei outro essa manteiga mas eu queria testar esse aqui, ó da linha Avonquer e, gente, eu já... ah, tô amando eu usei uma vez só porque eu não aguentei como tava aqui parado eu tava só estudando eu falei, não tenho que usar e ele é, gente de maracujá e menta e tem hidratação 24 horas e eu amei esse também não tem nem a nenhum nem... esse aqui tem um pouquinho bem pouquinho, tá? mas imperceptível quase esse aqui não tem ele tem um cheirinho de maracujá e tem um frescor da menta, gente eu amei e eu não ligo com esse negócio de parabeno eu não ligo e, gente, eu sempre usei e, assim, eu não ligo, tá? mas ele tem glicerina e essas coisas eu uso tranquilamente nunca aconteceu nada de ruim com a minha pele e eu amei, gente eu amei o primeiro da Avonquer que eu uso é esse daqui e já amei, gente muito refrescante pro calor pro verão nossa maravilhoso aí da Avon ainda, gente também já tô usando eu não aguento olha isso aqui gente, eu sou apaixonada pela linha Aquavibe tem alguns que eu gosto mais do que de outros os meus favoritos da vida são o Pretty Blue e o Baby Smell mas esse aqui de Pitanga, gente é maravilhoso pra quem gosta do de Pitanga da Natura do Ex Pitanga vai gostar desse porque ele tem muito dele é como se fosse um um body splash bem levinho dele você consegue sentir alguma coisa não tô dizendo que é idêntico porque o da Natura na minha pele fixa igual a Parfum dura muito projeta muito eu recebo muito elogio com aquele perfume da Natura de Pitanga esse aqui tem um cheiro bem próximo mas é bem mais leve só que é muito refrescante eu amei também tem a versão de maracujá nova que eu tenho aqui o Frozen de maracujá que é antigo mas lançou junto com ele o de maracujá o de amora eu experimento o de maracujá minha mãe comprou e é sensacional inclusive esse foi ela que me deu eu escolhi ela mandou eu escolher e ela me deu esse e também ficou com um desse gente o de maracujá maravilhoso vou comprar o de maracujá também aqua vibes Pitanga tá muito aprovado gente muito 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 tá vendo aqui né muito refrescante aí eu ganhei do meu marido gente esses dois perfumes aqui ó que saíram de linha mas eu encontrei lá no Mercado Livre ele falou eu vou te dar aí me deu gente tô com um backup aqui se caso esse acabar aí eu tô assim eu tô em um caso de amor com esse perfume gente vocês não tem ideia ele é que tá dizendo que ele é um spray de frescor de frutas na saída com notas de grapefruit com um corpo delicado de rosas amarelas elixia e fundo de flor de baunilha aqua vibe vive a sua energia contagiante gente é muito contagiante isso aqui vocês não tem ideia eu vou abrir aqui pra vocês verem olha o tanto que eu usei gente isso aqui vem lotado vem até aqui ó vem no gargalo até aqui sério e olha onde ele tá gente eu não me contive ele é sensacional é muito refrescante essa flor de baunilha não deixa ele doce e gourmand deixa ele adocicadinho essa grapefruit ele dá uma energia é um perfume energizante não deixa cítrico mas deixa ele um perfume alegre sabe aquele perfume do dia a dia quando o dia amanhece bem que você quer sabe toma um banho revigorante vai passar quer passar uma coisa assim sabe pra começar com o pé direito sair por aí batendo perna não agora né gente tô dizendo assim fora dessa quarentena então é um perfume pra isso gente é sensacional assim o cheirinho dele é tipo assim é eu acho ele uma mistura do nuvem do boticário uma mistura do nuvem do boticário com o o ocean da Avon mesmo é o surreal ocean é o surreal ocean é a junção é o casamento do nuvem do body splash nuvem da linha cuide-se bem do boticário junto com o surreal sky o surreal sky o que? o surreal ocean ai meu Deus mas é isso gente é maravilhoso e olha essa embalagem é maravilhosa é um adesivo mas gente ó chega a dar água na boca assim mas não é porque é gourmand é porque é refrescante como se fosse aquela bebida refrescante revigorante que você toma naquele calor de rachar eu amei então já tem meu backup ele vem com 150ml e gente isso aqui ó ele é mais potente porque ele é da linha aqua vibe também né ele é mais potente do que esse bem mais gente do que essa linha é mais um pra um delcolônia mesmo ele tá dizendo que é um espelho de frescor mas a fixação dele foi muito satisfatória coisa de 4 horas da minha pele e assim felizíssima com isso aí gente continuando na Avon né eu comprei essa base mate real que eu já usei a minha tá acabando já usei tô usando ainda tá acabando como já tá acabando eu repus a minha é a bege médio e gente essa base é muito maravilhosa muito maravilhosa tem uma cobertura sensacional eu não gosto muito de cobertura muito pesada mas eu espalho ela direitinho dá pra você fazer uma cobertura mais leve com ela se você botar menos produto e eu sou apaixonada esse produto vem 25ml ele parece que é pequenininho né mas as vasos convencionais geralmente vem 30ml então é 5ml a mais que vem nos outros só que assim rende bastante ela é a prova d'água ela é maravilhosa eu gosto muito dessa base então tive que repor aí a minha amiga que eu comprei na mão dela né alguns desses produtos aqui sem ser esses dois né foi meu marido que me deu que compramos no mercado livre inclusive tem o outro que é o Ami eu acho que é o Ami gente eu quero muito esse é o que eu dança viu se eu dança eu quero o Ami gente me apaixonei por isso voltando ela tava vendendo essas amostrinhas só pra gente ver dessa nova base Power Stay gente eu achei muito bom comprar a amostrinha porque gente é uma base cara né 50 e poucos reais ou é 59 não sei uma base cara então pra não dar um tiro no escuro né não comprar assim de repente não rolar amor sentimento eu gostei de comprar e eu também chutei na cor não sei se essa cor vai dar certo então pra perder dinheiro eu gostei muito dessa ideia da Avon aí de vender amostrinhas vou testar e vou ver se é boa se for boa minha filha vou tentar vou me render acho que vou me render vamos ver se é boa agora gente na farmácia não antes da farmácia eu vou mostrar pra vocês esse daqui ó que eu comprei online ele já até apareceu aqui eu acho não lembro mas eu não mostrei não mostrei eu comprei ele no site da Riachuelo comprei um pra mim pro meu sobrinho que ele ama gente eu sempre compro né desse perfume aqui ele é inspirado no Natura Mãe Minha Bebê tem outro que é inspirado no Johnson's aquele Natural Calming que deixa a pessoa calminha e esse aqui é muito bom e ele é um perfume que ele não tem álcool gente não tem corante então até pro seu bebê é excelente tem um cheiro igual do Mãe Minha Bebê e dura nossa dura muito minha irmã né que eu dei pro meu sobrinho diz que todo mundo diz que ele é muito cheiroso aí por isso que eu comprei pra ele de novo porque ela é apaixonada por esse cheiro todo mundo fala do cheiro dele então gente eu sempre comprei um também é o da Fiorut e ele é muito bom isso aqui quando bate na pele gente parece água refrescante é muito leve na pele porque ele não tem álcool ele não é denso não é pesado ele é como se você estivesse jogando água e ele fixa demais gente eu não entendo como ele vem com essa tampinha só que eu sempre gosto de botar o spray nele porque como ele é forte eu acho ele forte eu acho que com spray fica melhor né a aplicação do produto então tá aí a indicação se você tem bebê tal porque gente não tem corantes e não tem álcool então pode usar em bebezinho aí pequenininho agora sim vamos para a farmácia comprei só pouquinha coisa que eu tava precisando meu ixi vai cair alguma coisa aqui oh meu Deus vamos lá meu Carrick Lease secante de esmalte eu gosto muito dele ele tem alguma coisinha aqui de cravo na verdade o óleo de cravo e é o terceiro meu tá tava acabando o que eu tinha aí aí eu comprei mais um porque é muito bom fora o preço que é maravilhoso foi acho que foi 11 reais 11 reais e 49 centavos e vem bastante então demora de acabar gosto muito dele ainda nessa coisa de unha gente tem esse produto aqui que eu amo da Colorama que é o efeito gel 10 dias ele promete durar 10 dias o seu esmalte se você fizer o passo a passo que tem aqui atrás você tem que ficar reaplicando tal gente eu não reaplico eu só coloco uma vez e ele dá um brilho maravilhoso o meu tava acabando então repos é um produto nota 10 que pra você que quer um brilho intenso assim que faça durar o seu esmalte deixa um brilho lindo esse da Colorama efeito gel 10 dias é incrível 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 ainda de esmalte gente tem esses dois aqui ó que esse daqui é da coleção Coca-Cola que eu vi que eu vi na unha da menina em um vídeo aí ela falou eu nem lembro a gente já tá em muito tempo que é o Viva ao lado Coca-Cola da vida da Risky gente que esmalte lindo ele porque assim olhando assim parece que ele é um prata simples mas ele não é ele fica lindo ele fica como se fosse um esmalte cremoso mas com fundo cintilante ele não é completamente cintilante ele fica com com fundo iluminado eu não sei explicar é muito lindo eu amei ele não é esmalte normal e esse daqui da Ludurana gente eu achei esse esmalte lindo não sei se dá pra ver ele tem os reflexos muito bonitos quero muito usar também o nome dele é roxo elite ele é dois em um porque você não precisa passar um esmalte por baixo ele já tem a cobertura já total e eu amo essa embalagem porque tem essa borboletinha aqui gente ó em alto relevo muito linda né quero muito usar aí ainda nessa coisa de unha eu comprei gente isso aqui ó a colinha pra unhas puxiças que foi 4 reais eu comprei na lojinha já não foi na farmácia eu comprei na Lili Biju que é a lojinha que eu já mostrei comprinhas aqui de 4, 3 reais e essa cola aqui eu vou testar nunca testei essa mas eu vou testar que eu vou colocar minhas unhas de fibra de novo eu sempre colocava gente eu mesmo coloco aí eu quero colocar de novo e eu já comprei também aqui o removedor de unhas puxiças pra não sair na tora né aí você coloca ele e sai derrete suas unhas aí você corta a unha pra ficar menor e mais fácil e coloca de molhinho de molhinho no algodão e tal facilita a retirada muito muito bom é esse produto aqui eu já comprei esse é o segundo tá e aí na Lili Biju eu comprei isso aqui também gente ó esse gloss é maravilhoso gente é o gloss shine da Ruby Rose gente eu não sei se vai dar pra ver aí ele é como se fosse holográfico ele é lindo 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 deixa eu ver se passando aqui vocês conseguem ver gente eu acho que não mas é lindo gente tem umas partículas meio coloridinhas holográficas gente é um gloss maravilhoso esse é o tom 068 e ele foi 11,50 na Lili Biju porque lá não só vende na Lili Biju não só vende coisa de 4,3 reais não tem uma loja de preço único que só vende tudo por 3,99 mas lá não vamos lá continuando comprei esse esfoliante aqui corporal de morango gente porque o meu da Hidradermi tá acabando e eu sou apaixonada por esse produto gente ele esfolia muito muito bem eu pensei que era a mesma marca eu peguei rápido pensei que tinha mudado a embalagem mas não esse aqui é da marca Delicadermi e esse é da Hidradermi gente que cheiro desse muito maravilhoso é como se fosse morangos in natura e esse daqui é igual é igual muito maravilhoso ai você olha é tão massa assim tão delicioso você esfoliar seu corpo com com esse produto gente esse eu ainda não testei né mas esse aqui sério testem deixa a pele muito macia eu amo amo e por fim pra fechar aqui nessas comprinhas é esses dois perfuminhos aqui ó que eu comprei também no Mercado Livre gente ó eles são sensacionais gente é muito lindo esse aqui ele é de 25ml e ele é inspirado né são perfumes inspirados olha como é gente lindo esse aqui é inspirado no Gabriela Sabatini e eu gosto tem gente que não gosta achar vintage enfim mas eu amo gente eu não tenho esse negócio de perfume vintage eu gostando isso tô usando ai gente é muito parecido isso aqui muito bem feitinho é da marca Fashion eu achei lá no Mercado Livre ó que fofo pra você enfeitar a sua bancada ai gente muito muito bom e esse daqui eu já testei dei umas borrifadas a fixação foi boa mas eu vou testar mais não gosto de falar quando o perfume é novo e esse daqui gente é inspirado no hipnose da Lancome gente sensacional muito bom de muita qualidade de muita qualidade eu tô surpresa que eu nunca vi ninguém falando desses perfumes eu comprei assim nas cegas e tô achando maravilhoso maravilhoso então é isso gente esse foi o vídeo de hoje um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau